Caros, essa é pra você, meu irmão, pra você entrar lá, lembrar de Deus, que Deus lembrou de você, fi. Aí, Caros, eu vou pra Caros, vencer a mulher que tá, Caros, vencedor, hoje não é Caros, hoje, ele libertou, vencedor, é o Caros, moleque de respeito, filho de Deus, sou Caros, cujo sem enfrentar, filho de Deus, o copaco, sabão, vai dar você ao meu, aí na verdade, eu disse que cairá no chão, porque meu Deus me vê, eu tô irmão, eu sou Caros, vai lá, guerreiro, cê representa nós, superlante, eu vou gritar lá, Caros, porra, se perder, perdeu, mas cê dá na cara dele lá por nós, vai procurar a luta do Caros, vai tendo sua aliás, hein, cê, né, do posto ali, o cara vencedor, igual eu. Hoje você brota nessa luta, brota, é, sou Caros, também sou Caros, aceitei minha missão, tô batendo, sou Caros, porra, brotei, brotou Caros, cê virou Caros, vai não, agora cê brotou, irmão, do posto, do posto.